Quando era criança, sonhava com um concerto num grande palco. Não foi fácil, mas consegui. Aprendi que a vida como a música nos põe à prova. Que a forma como superamos o presente pode ajudar-nos a compor o futuro. Por isso, quando penso no futuro da minha filha, penso no Montepio Associação Mutualista. Juntos, vamos compor o futuro e ganhar o presente. Faça como o Fernando Daniel. Torne o seu filho associado, subscreva uma modalidade poupança ou proteção e aproveite as muitas vantagens.